e como é que eu faço para estar editando um id protegido por senha para que eu posso estar editando um cadastro é o que eu saí listando na aula de hoje antes de começarmos o vídeo eu tenho uma super dica você o site trigo digital parceiro nosso tá com a super promoção em venda de planilhas isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas planilhas de envio de WhatsApp planilhas de controle de estoque e tem um acesso na descrição desse vídeo o link com código promocional vamos entender o objetivo dessa aula na aula passada eu me ensinei a estar protegendo o id auto incrementável e a estar gerando um id que não se repete só que observe ó eu tenho aqui esses cadastrados como é que eu faria para estar buscando esses itens para que eu posso estar editando para isso eu vou utilizar o mesmo campo que eu passo o id para um novo registro para que eu possa estar editando mas se eu vim agora ele está protegido como é que eu vou fazer para desprotegir muito simples ó observa eu vou clicar aqui no inserir se você observar ele está protegido então primeiro eu vou desprotegir de forma manual vou vir aqui ó em revisão desse proteger a planilha eu vou passar assim a um dois três e dou aqui o ok então agora tá desprotegido então o que que eu vou estar ensinando ó a ideia aqui é o seguinte ó vou clicar aqui no inserir formas eu posso escolher qualquer uma dessas formas vou escolher aqui o retângulo de canção de dados vou utilizar essa forma aqui para estar editando ó editar e o que que eu vou fazer agora vou só aqui aumentar o texto bom para que eu possa estar editando esse registro eu vou pedir uma senha ao meu usuário a pessoa que possa utilizar minha planilha então o que é que eu vou fazer aqui ó vou clicar sobre essa forma atribuir macro e vou clicar no botão novo vou criar aqui uma variável chamada senha ela vai ser do tipo as íntegres tipo números inteiros a minha variável senha vai receber o que estiver no meu input box eu vou solicitar aqui uma senha através de um input box ó input box abre aqui o parente e vai me pedir aqui ó observe ó vai me pedir o prompt que é o corpo da mensagem apenas esse requisito é obrigatório os demais não é mas eu vou passar o prompt e o chicle então o que que eu vou estar fazendo aqui ó favor informar a senha para desbloquear a planilha, vírgula, vou passar aqui um título, aqui você coloca um título que você tem que entender, vou passar o nome do meu canal, programador, excel, febreado, fecho as duas duplas e fecho aqui o meu parênteses, bom, quando eu passar essa senha, ela vai ser armazenada na variável senha, quando eu instalar qualquer número no input box, ele vai armazenar aqui na variável senha, e aí eu vou precisar verificar se a senha que eu dei a planilha, se é igual a senha que foi digitada no input box, como é que eu faço, vou passar aqui um if, vou pegar a variável senha e vou verificar se ela é igual a 123, 123 é a senha que eu estou colocando manualmente na planilha, e vou verificar através do tempo, ou seja, se essa condição for verdadeira, o que eu vou fazer, eu vou aqui desproteger a planilha, então vou passar aqui o planilha 1, que é a planilha com a qual eu estou trabalhando, ponto, em protect, então aqui eu vou estar desprotegendo, e qual é a senha? 123 para desproteger, também vou sinalizar aqui, ó, ao meu usuário, através de um msgbox, vou informar o seguinte texto, senha correta, planilha desprotegida, vou passar aqui um título, vou passar o símbolo de informação, e agora um título, a minha mensagem, e vou passar aqui, ó, programador, Excel, PBA, vou aproveitar, vou copiar isso daqui, caso eu erre a senha, eu vou vir aqui para o else, ou seja, se eu errar a senha, ele não executa nada disso, ele vem para o else, e vai executar o que eu passar aqui, ó, senha incorreta, planilha continua protegida, ó, continua protegida, aqui ao invés do vbInformation, fecho, eu vou passar vírgula vbExclamation, ou seja, vai aparecer aquele símbolo de exclamação, e para fechar essa estrutura, if, eu devo passar aqui um end if, ó, e vamos aqui fazer um teste, ó, para que eu possa estar editando, vou clicar no botão editar, vou passar uma senha qualquer, vou dar aqui um ok, observe aqui, aqui deu um estouro, e o que isso quer dizer? O estouro é quando a variável, ela não suporta o valor, então vou clicar aqui no decorar, então o que vai acontecer aqui, ó, observe que a minha variável senha, eu a declarei do tipo integer, uma variável tipo integer, abrangei pouco mais do que 32 mil registros, então eu passei um valor lá, acima de 32 mil, então vou passar, que ela vai ser tipo longa, então agora vai aceitar números longos, então vamos novamente aqui, tentar a edição do registro, ó, vou passar uma senha errada, ó, só para que você veja, vou dar aqui o ok, ele vai informar, ó, senha incorreta, planilha que continua protegida, ou seja, corrigimos o erro do estouro, e aqui ele está me alertando que eu passei a senha realmente errada, ó, vou tentar novamente editar, observe que por enquanto, ó, ele não desprotegiu, vou clicar no botão editar, vou passar, vou passar a senha correta, vou dar um ok, e observe, ó, senha correta, planilha desprotegida, vou dar aqui um ok, e agora eu posso colocar o item de número 10, e possivelmente eu vou ter um botãozinho aqui para clicar, e vai carregar os dados do item de número 10, eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje, se você gostou, deixa o seu gostei. E aí, lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal, já somos mais de 36.396 inscritos, que tem Aprendo Excel, e o melhor, forma gratuita, se inscreva agora.